Para minimizar os impactos das fortes chuvas em que deve se estender até março do ano que vem, a Defesa Civil Nacional elabora um plano de atuação em parceria com os estados. Fim de ano, verão chegando e a chuva também. Se por um lado ela espanta o calorão e a seca que tomou conta de parte do país, também traz inundações, enchentes, deslizamentos e prejuízo. As regiões sul e sudeste e o estado da Bahia deverão ser os locais mais afetados. Novembro já é o mês chuvoso, apesar de estarmos ainda na primavera. Mas a partir de dezembro, janeiro, fevereiro e março as chuvas tendem a ser mais abundantes com volumes mais significativos. Para minimizar os impactos das fortes chuvas, a Defesa Civil Nacional mantém reuniões com agentes das defesas civis estaduais e outros órgãos do governo federal, como Ministérios da Saúde e da Cidadania. Os encontros ocorrem no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. As agendas de preparação que envolvem tanto o sistema federal quanto os sistemas estaduais, elas visam a definição de um planejamento conjunto, ou seja, uma estratégia, para que caso seja necessária a atuação, tanto na fase de preparação quanto na fase de resposta, essas instituições estejam trabalhando de uma maneira coordenada e saibam como agir sempre de uma maneira para otimizar a atuação junto à nossa população. Com esse clima é preciso que a população também tenha cuidados. A Defesa Civil Nacional orienta que se evite, por exemplo, contato com a água de alagamentos, que pode estar contaminada. Nada de atravessar ruas alagadas, pois a força da água é capaz até de arrastar um carro. Também não pare o veículo perto de árvores ou de postes, que podem cair ou atrair raios. A Defesa Civil Nacional também orienta os moradores das regiões de risco a se inscreverem nos serviços de alerta, enviando um SMS com o CEP de onde mora para o número 40199. O serviço é gratuito e, em caso de risco, envia à população dicas de como se autoproteger. Uma outra dica é seguir a Defesa Civil Nacional no Twitter, no Facebook e no Instagram. Lá todos os alertas são compartilhados, bem como dicas de como se proteger em uma situação de desastre.